Empregar rimas é meu emprego, emprego, deixa eu te falar, pode falar, os caras da em mim, riu, riu, e agora eu insulto até o Bruno Martins. Vai sentar? Pode sentar. Tem certeza? Aham. Peraí Milhão, vem com nós! Peraí Milhão, vem com nós! Woo, 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 woo! E é mal satisfação, batalha contra o rebel, mas só que hoje eu vou te matar, a realidade é cruel, essa aqui é a fita, e eu sigo aqui. Moleque, tá ligado que eu colei lá de Jundiaí, eu vou falando que minha reima incendeia, me batalhar na batalha da aldeia e passa visão Pique A286. Eu vou falando aqui nessa sessão, sabe que é trocadilho e rima de improvisação, fazendo assim moleque, vou até o fim. Eu vou rimando aqui, pique, super saiyajin, mas só que eu sou um super saiyajin black, tá ligado moleque que eu desvio nessas treks, dessas punch. Vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer, vai morrer. Você igual 286, eu falo na pegada, sou tipo expressão ativa e hoje a sua caminhada tá parada. Eu falo pra você, você insiste, esquadrão dos anjos e hoje você não passa de um poeta triste. Sabe mesmo aqui que eu vou fazer, e nesse RAP agora que eu vou te matar nessa questão. Onde cê vai morrer, você não tem um procedente, expressão ativa, não adianta o último perdão. Você já cai sozinho aqui agora, porque cê tá ligado meu parceiro, que chechora na rima. Que chechora, que cê chora, até errei. Tudo vendo com o seu nível, mesmo assim eu não engualei. Mesmo eu errando, ficou a mais. Eu erro e eu confirmo, mesmo assim eu tô provando que eu sou eficaz. 1 a 0 o RAP, terminou, começa. Bora lá família, cadê aquela vibe que acabou pra cima, cara, todo mundo acabou pra cima. Vamos, vamos, você também, você, você. Aí ó, esse lado aqui do mundo morto. Vamos lá, vamos usar a leginha família. Então, se eu falei de expressão ativa, cê tá só. Vai ser a discografia toda, que isso tudo começou na Z, ó. Cê tá ligado que cê tá na lástima. Faixa 3, e hoje na batalha é na dor de uma lágrima. Falo pra você e você chora. Faixa 4, hoje eu com o povo que até o homem chora. E você tá ligado que a rima cê esclóia. Então eu vou falando, é um paraíso paranoia. Você é um Sayajin, e você usa a fralda. Não esquece que o Sayajin esconde a fralda. Então, cê quer falar dessa pegada. Tá escondido, mas cê não arruma nada. E como é expressão ativa na questão, a faixa 9 eu vou falando pra vocês minha missão. E é pra terminar e eu tô vivo. Pra fechar o CD inteiro, eu acabei contigo. Valeu pelo incentivo. Você falou de expressão ativa aí no deserto. Eu sou cacto, mas hoje cê não ganha de mim, mano. Nem compacto, essa aqui é a fita. E eu sigo no talento, moleque. Fode pra que não conta o seu argumento. Não porra, mano, aqui cê sabe que é tal que irá. Tá ligado, moleque? Eu sigo assim, pode pra refial. Eu vou falando aqui, moleque, segue nessa presa. Hoje cê é refém da amnésia. Eu vou matar você, vou te deixar tetraplégico. Moleque, pode falar que essa é a estratégia. E eu sou estratégico. Ei, ei, travou um pouquinho, mas tá suave. Aí, eu vou falando aqui nessa sessão. Porque a minha rima sempre incendeia. Eu vim pra batalha, mano, e foi de coração. Tô nervosão, mas mal satisfação de colar na batalha da aldeia. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Barulho pra cima do Rafal. Barulho pra cima do Fagos. Aí, parabéns, cê veio de dar um junte aí. Mano, primeira vez do cara já chegou na semifinal. Pesado, irmão. Tchau.